Tá aí o setup dos milhões, é isso mesmo, galerinha, o caçador de tendência é o setup que coloca dinheiro no teu bolso, no meu bolso Tô aqui no dólar, primeira operação de venda no dia, a primeira, o índice também, tô na primeira no índice é compra, no dólar é venda e no fim, no fim a vitória é certa, porque eu tô no caçador eu tô no caçador, no caçador não tem pra ninguém, mano no fim a vitória é certa, olha, e o dólar já tá descendo, o dólar já tá descendo, irmão o dólar já tá pegando, descendo, porque subindo é contramão, o que é isso? o que é isso, novinho? É o caçador, é o caçador, irmão aqui é o caçador, não tem pra ninguém, é dinheiro no bolso, certamente o caçador, no dólar, galera, eu coloquei ali pra pegar duzentos pila duzentos pila, meu jovem, duzentos pila é duzentos pila aí você pega as duzentos pila, qualquer coisinha que me der no índice ali eu já saí fora é, no índice ali, ó, coloquei a princípio pra cem reais ali e é a primeira entrada do dia ai, papai, pega, 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 pega é o carrapato do mercado ele entra no cérebro do mercado se o mercado sobe, ele sobe se o mercado desce, ele desce ele desce ô, caçador ô, caçador quem é o caçador? aquele que coloca o dinheirinho no meu bolso o dinheirinho no meu bolso então, bora que bora meu dezo olha isso, dólar olha isso, índice no índice eu coloquei pra cem pila que eu entrei com dois contratos falta pouco no índice ô, índice ô, dólar esse é o caçador, meu brother esse é o caçador eu falei pra vocês eu fiz uma live ontem né, toda terça-feira eu tô fazendo live ensinando como que eu opero o caçador, meu brother como que eu opero o caçador praticamente dois contratos aqui e um ali né, então operando aí um contrato e ali dois contratos pegando 300 pila pra pegar 300 pila 200 aqui e 100 ali mano, será que o índice pega na primeira entrada do dia? a primeira entrada beleza, que já é no segundo quendo mas o segundo também tá dando compra o primeiro quendo o segundo quendo eu comprei né no terceiro continua pra compra no índice tá quase pagando quase pagando coloquei ali é pra 250 pontos com dois contratos então vai dar 100 pila eita que deu uma chicotada vai papai ontem eu peguei 120 né hoje eu só coloquei pra 100 reais ixi, coloquei um pouco mais de 100 110 110 no índice ó já tô é fora papai se tivesse colocado pra 120 ia dar porque o bicho tá subindo 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 e o dólar e o dólar e o dólar e o dólar tá descendo e o dólar tá descendo tá descendo tá descendo tá descendo tá descendo tá descendo é rapaz o dólar aí houve um uma barreirinha ali porque o índice pipocou e o dólar deu uma congestionada mas esse é o caçador irmão esse é o caçador quando paga cedo é uma beleza e aí galerinha naquela venda pagou uns 150 não era o valor que eu queria então eu não saí aí eu saí da venda e fiz uma compra ô caçador bruto menino ah o que que você tá operando mano é o carrapato do mercado é o carrapato do mercado e ó que faz você pegar 300 pila operando dois contratos no índice busquei 110 e um contrato só um contratinho no dólar um contratinho no dólar e te dá um resultado bacana 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 esse é o caçador de tendência mano vou te falar tô cansado cara cansado tô desde as nove e meia aqui mano desde as nove e meia da manhã caramba cansativo 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 desde as nove e quinze da manhã aqui nesse mercado olha isso cara não pega das horas aí cansativo demais cansativo demais mano pô mano quase uma hora e meia aqui cara né vou zerar esse trem aqui aí pra pegar quanto te falar mano é cansativo tem hora na vida do homem 235 no dólar e 110 no índice ô caçador de tendência é cansativo operar você cara mano eu trabalhei quase com uma hora e meia cara um absurdo absurdo pra pra ganhar só 300 345 cara olha isso aí isso é pouco mano trabalhei demais 235 no dólar 110 no índice e operando conta real mano mano ainda subiu mais o bola continuou subindo mas tá bom fazer o que deixe seu comentário aí o que você achou dos nossos resultados aí graças a Deus está sendo um resultado bacana não tem de que reclamar opero dois contratos porque é dois no né dois no índice quando eu falo opero um contrato é porque é um contrato um contrato eu opero no índice e dois no dólar então eu tô operando um contrato e meio vamos dizer assim porque é dois no índice e um no dólar tá dois no índice e um no dólar e a gente fechou o dia aí com mais de 300 pila e aí quer aprender eu te ensino gratuito meu irmão